Se o jogador se informar, será que o jogo é o contrário? O elemento é o 6, né? O jogo é o ligado contra nós, mas não é sério. Aí na tela, os torcedores adoram. O jogo é o jogo, o jogo é o jogo, o jogo é o jogo. Vamos para a análise geral do nosso comentarista, Paulo Betinho. Esta vitória vai entrar na história. Meus amigos, encerramos as nossas transmissões de hoje. Muito obrigado, Mauro, por termos nos ajudado a fazer esta transmissão. Obrigado.